Olá, vários modelos de máquinas de costura mais antigos, fabricados pela Singer, utilizam Esse tipo de lâmpada aqui, uma lâmpada de filamento, bastante conhecido pelos usuários de máquinas de costura, principalmente da marca Singer Essa lâmpada aqui, ela gera uma iluminação amarela e seu encaixe é do tipo BA15D Esse modelo de máquina já possui uma iluminação com esse mesmo tipo de lâmpada aqui Ligando o motor, eu já tenho a iluminação aqui no maquinário Agora já é possível fazer a substituição da lâmpada de filamento pela lâmpada de luz branca, luz LED O soquete é idêntico à lâmpada mais antiga de filamento, só que a diferença é que teremos uma luz totalmente branca Uma iluminação com tecnologia LED Esse modelo de lâmpada vai fornecer uma luz branca bem diferente da iluminação de filamento Esse daqui é a iluminação com a lâmpada convencional de filamento Uma lâmpada tradicional, utilizada em vários modelos de máquinas de costura, linha doméstica Fazer a substituição pela lâmpada de luz LED O encaixe é idêntico Bastante simples de fazer a instalação Instalação já concluída Já recoloquei a tampa Então essa aqui já é a iluminação Da lâmpada luz LED Caso tenha alguma dúvida sobre esse assunto Deixe sua pergunta aqui embaixo do vídeo Obrigado e até a próxima videoaula E até a próxima